E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui na paz, tocando um violão às vezes de bola Galera, o assunto de hoje não é isso não, não é saber se toca violão ou não, não, o assunto de hoje é de buenas Vamos discutir um pouco aqui sobre a chatice do povo da USP É baby, vocês já pensaram se, por exemplo, tem um curso que não é muito concorrido e tem muita desistência E se tem muita desistência tem risco de encerrar o curso, fechar de vez, é, sumir Se isso acontecer, e os alunos que estão lá, será que eles vão gostar ou não de algo como esse tipo de coisa? Galera, tá na cara que não vão gostar? Claro! E se você falar a realidade para o mundo, divulgar para o mundo todo a informação sobre um curso Será que isso é errado ou não? Errado ou não? É isso que a gente vai ver aqui agora Já começa, galera, que quem vai prestar vestibular, eu lembro lá, quando eu estava para prestar vestibular Eu estava mais preocupado com o vestibular, com o que ia cair, com a prova, se eu ia conseguir passar ou não Do que com o curso? Se o curso tem isso, aquilo, se tem trabalho ou não Se o curso tem muita desistência ou não Se tem candidato vaga bastante ou não Estou ligado para isso, galera E vocês acham que o povo que vai prestar, vocês, é Porque às vezes tem muito vestibular, o que está assistindo esse canal? É Por mais que tenha muita coisa de experiências da pessoa que já é universitária Já está lá, já está na USP, já está na Unicamp, o FRJ, o FMG, o FPE, o NBE, o NB, o FISC, o FPR, o FIGS, o UFBA E por aí vai, o FAM, o FPA, tudo Todas as federais, todas as estaduais, todas, todas as faculdades Galera, se vocês estão já nessas faculdades Que você tem que entrar pelo ENEM, tudo bem Na FUVESC tem que entrar pela FUVESC, no NICAM você tem que entrar pela CONVERSE Na UNESP você tem que entrar pela VUNESP E por aí vai Vocês acham que estão preocupados, galera, com o curso? Não Mas se tem um canal como esse daqui, que é possível falar sobre o curso Vocês não acham que ajuda um pouco? Ah, ajuda Ajuda um pouco Por que será que tem um universitário que vai lá e ataca? É, só no FIGHT, 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 FIGHT Não, mas que você tem que fazer o curso para poder falar do curso Não, tem que fazer Não, porque se você não faz o curso, você não pode falar do curso Não, não pode falar do curso Galera, não é bem assim É como você falar algo do tipo Do gênero Não tem um monte de vídeos aí? Dá uma olhada no canal Nesse canal aqui, do Patrick Tem lá, Patrick Quer dizer, o título do vídeo Tem vantagem de ser bissexual? Não, mas para você falar se é bissexual, se tem vantagem ou não Você tem que ser Se não, não pode falar Não, jamais Galera, liberdade de expressão Você fala o que você quiser Desde que você não esteja atacando ninguém Você não está atacando nenhum nome Você não nomeou um bissexual e começou a atacar, começou a falar mal Não Não deu nome para a pessoa Então É liberdade de expressão, galera É Outra coisa Não é porque eu falei que tem vantagem de ser bi Que eu sou bissexual Não, galera Não é bem assim Nesse canal você vai ver que tem Tem vantagem de ser heterossexual Homossexual Pansexual E outras modalidades Tem vantagem de ser mulher Tem vantagem de ser homem Eu preciso ser mulher para poder falar? Se tem vantagem? Não tem necessidade, galera Então, para falar de um curso Tem que ter necessidade de fazer todo o curso para poder falar? Não E por que não? Porque você ouve Ouve de pessoas que fazem Ouve rumores É do mesmo jeito que um curso Ensinar universitário aqui Vamos pegar um que tenha muita desistência Física é um deles Matemática É um deles Engenharia Por mais que seja poli Entra um montão de gente A desistência é gigante também, galera É, baby Mas não divulgam isso Vocês acham que a universidade vai espalhar para todo mundo a informação? Ela não tem essa necessidade Tudo bem Não tem Mas Para quem vai prestar o vestibular Isso é importante Isso é importante para a pessoa Se você concorda ou não Deixa seu comentário aqui nesse vídeo Ou Patrick, pode falar sobre esse outro assunto? Patrick, pode falar sobre isso aqui? E me siga nas redes sociais Tem Instagram, Twitter e Face Estão falando sobre o canal E não é assinando o canal ainda? Nada, né, galera? Dá uma forcinha aí E se você curtiu o vídeo Não esqueça Deixa seu gostei É, é importante Até mais, galera Vem com o canal aí Até mais Tchau Tchau Tchau